Fala pessoal, aqui é o Piton, seja bem-vindo mais uma vez de volta ao meu canal Piton675 E galerinha, hoje é vídeo de reclamação, então vamos reclamar Na verdade, é uma notícia boa, tá? Então a notícia boa e a notícia ruim Primeira notícia boa é a vida útil do Playstation 4, né? Então muita gente nem chegou no Playstation 4 ainda Tem amigos que ainda estão no Playstation 3 ou Playstation 2 Pô, quero comprar um Playstation 4, um Playstation 5, mas tá muito caro, não consigo Videogame é um hobby, algumas pessoas tem outras responsabilidades Pai de família, tem que sustentar, trabalho, casa pra manter, criança, esposa, carro Então a vida de adulto não é fácil e são poucos que podem se dar ao luxo de pôr um dinheiro desse Num videogame, né? Graças a Deus aí eu consegui, muita gente conseguiu Mas não são todos que conseguem, né? Pra vocês terem uma ideia Ainda existem 100 milhões de usuários de Playstation 4 É uma fanbase enorme, tá? Muito, muito consumidor E o pessoal tá entendendo que não dá pra lançar jogo só pro Playstation 5 Quem tá lançando aí os exclusivos, né? Já teve o pessoal, alguns estúdios falando, ó Vocês não vão ver muita diferença, né? Enquanto a gente vai ficar lançando o jogo pro Série S Também muita desenvolvedora fala O Xbox Série S atrasa o desenvolvimento da geração A gente vem aqui sendo incessante Falando, pô, essa geração não decolou ainda Não veio nada que fala Meu Deus do céu, que jogo maravilhoso O Stellar Blade veio forte Death Stranding vai vir aí pesado E o Black Myth, o Kong também tem prometido pelo menos o que se refere a trailer Os trailers estão vindo pesados Mas até agora nada O final da geração já foi impressionante A gente tem a charta de 4 Que é de 2016 até hoje, encanta os olhos A gente tem The Last of Us 2 Que visualmente é riquíssimo A gente tem Forbidden West Que lançou, né? Horizon Forbidden West Que lançou pras duas plataformas Ele é lindo nas duas Então, Ragnarok lançou pros dois Então, o pessoal fala Pô, tá sendo tudo meio capado A geração... E o motivo, assim, é um paradoxo, né? As empresas lançam jogos pro PS4 Porque ninguém foi pro 5 Ou ninguém foi pro 5 Porque ainda lança jogo pro PS4, entendeu? É isso que eu falei Eu falei muito tempo Pô, qual que é o sentido de comprar um Playstation 5 Se sai tudo pro Playstation 4? Eu meio que fui relutante Eu não ia comprar Não ia Mas eu tinha oportunidade Amigo meu Irmãozão meu Precisou vender Falou Vê se é legal pro seu canal Eu falei Mano, segura pra mim que eu vou comprar Porque ele fez um preço muito bacana Muito bacana mesmo Tá aí, graças a Deus Tá pago já Foi parceladinho Mas tá pago Mas ele não tinha nada que te convencesse, né? Até hoje Acho que o único exclusivo Que fala assim Mano, você tem que jogar isso aqui É Alan Wake E Stellar Blade São... Esses jogos estão do caramba Estão muito bonitos Eu gostei mais de Stellar Blade, né? Alan Wake Tem uma história animal Uma imersão animal Mas não dá Stellar Blade solo É divertido Tem fator replay Alan Wake Você zerou e tchau Nunca mais você quer ver ali na frente Minha opinião, pelo menos, né? Mas então fica aí Saiu essa notícia, né? Eu peguei essa notícia aqui, ó Não sou ladrão de conteúdo Nada, né? Eu me informo Porque eu peguei essa notícia aqui No... Como chama o site? PSblog, né? PSblog.com Então os caras lançaram isso aqui Eles pegaram, né? Filtraram essa informação também De outro canal De outro portal de informação também Então o que tá confirmado É que Star Wars Jedi Survivor Vai sair pra PS4 Muita gente gostou do primeiro, né? FC O FIFA 25 Tá confirmado também Pro PS4 Na Electronic Arts Que é um fato curioso Se a gente ainda tem 100 milhões de usuários No PS4 A grande maioria dos Jogadores de FIFA Ainda estão no Play 4 Porque é aquilo que a gente fala O Fifeiro geralmente Só joga FIFA Ou CODZ Só joga COD Então por que o cara Vai comprar um console novo Se todo ano Sai o FIFA do ano Pro PS4 ainda Ele fica lá, meu Entendeu? É coerente até, né? O cara deixa o dinheiro Pra gastar o dinheiro Nas cartinhas dele Do Ultimate Team, né? É, no que... FIFA é Pay to Win, né? Mas beleza Não é esse o ponto do vídeo Então tá aí Comunidade gigantesca Hogwarts Legacy O jogo que dá sono Lá pra dormir O joguinho do Harry Potter Sem Harry Potter 40% dos jogadores Estão no PS4 Então aqui Mortal Kombat 1 Foi prometido Que vão pelo menos Tentar trazer esse jogo Pro PS4 Eu não sei mais O que vão tentar trazer Imagine que talvez Eles tentem trazer Spider-Man Talvez Algum título assim De nome, né? De peso aí Pra aumentar o número De vendas Alguma coisa Porque não adianta Os caras precisam vender jogo Os caras precisam vender jogo As desenvolvedoras É... O Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 Remake A princípio Tinha sido anunciado Só pra nova geração Meu amigo Doutor Nicolas Ficou puto Da vida Eu falei Mano Eu vendi meu Play 4 Com o Play 5 Só pra jogar o Resident Evil Os caras me lançam Pras duas plataformas É lógico É ótimo Pra quem tá no Play 4 Ainda pode curtir Eu cheguei A fechar o Resident Evil 4 Primeiro No Playstation 4 Depois eu Fui comprar o Playstation 5 Mas... É... É meio que sacanagem Os caras tão enganando a gente Então é provável Que os estúdios Estejam dando uma acapada Lançando o jogo Neste Falar assim Nossa A gente não viu nada De impressionante Pode ser esse o motivo Não tô querendo defender A geração nova Mas tanto a Playstation Quanto a Microsoft Tem interesse nisso Então a Microsoft Poderia ter feito Sei lá Um Forza É... Um jogo ainda mais Bilão aí Se não precisasse lançar Pro... Pro Série S Mas ela tem que defender Aquilo que ela lançou Entendeu? Mas não Aí acaba saindo capado Entendeu? Mesma coisa Pro Playstation 5 Lá A Sony poderia Os outros jogos Os desenvolvedores Poderiam lançar um negócio Nossa Fantástico Mas não Eles dão uma capada Pra poder lançar Pro PS4 também E aumentar o volume De vendas Vender a quantidade E é isso Assim o mercado Vai brincando Com o consumidor Com o cliente Notícia boa Pra quem ainda Tá no PS4 E não pode Comprar o Playstation 5 Mas julgo Pra vocês jogarem Aí Ótima notícia Mesmo Mas é isso Outra questão Que incomoda Bastante Fiquei puto Da vida Eu sempre falo Gente Sejamos Defensores Da mídia física O pessoal Do Black Myth O Kong O jogo Do macaquinho Que tá todo mundo Falando Realmente o jogo Tá surreal Tá bonito O gameplay Tá parecendo Ser interessante Gostosa Os caras Me lançam Que não vão lançar Mídia física Vai sair A caixinha Mas dentro Da caixinha Vai ter o código Pra download Pô mano Vai te catar Né meu Quem que quer ficar Eu quero a mídia Pra eu ter o disco Pra eu botar ele aqui E jogar ele offline Já falaram de O disco futuramente Ser só um download Não Eu quero poder jogar Sem internet Se eu precisar Entendeu Quero emprestar aí O disco Pra um amigo Pra meu amigo Poder jogar também Pegar emprestado Se eu cansar Eu posso vender Pô Que porra é essa De lançar código Mas Porque a gente A gente ainda não tá Acostumado Com o logístico Global A gente não tem Ainda exige Um trabalho manual Conversa mole Cara Imprimir Blu-ray Disco Se você tiver Uma linha de produção É a coisa mais fácil De fazer Preço de banana Não tem experiência Quem que é A sua publisher Qual que é a empresa Que vai publicar Pra você Ele tá padrinhado Como exclusivo De Playstation Pô Pede ajuda Pros caras Vamos lançar Essa porra Em disco Por enquanto Não tem como fazer Sabe o que acontece É que nem o Alan Wake A Remedy falou Não vai ter mídia física Vai ser só digital Aí vai lá Todo mundo Mete Compra digital Lá Pra venda digital Os caras Vendem bem o game Cai no boca a boca Ele passa Um, três, quatro, cinco meses Os caras Um ano Quase Os caras me lançam Ah, vamos lançar Uma versão Mídia física Com disco Porra, mano Agora que eu já comprei Eu queria ter comprado Mídia física do Alan Wake Não vou comprar Porque eu já gastei dinheiro Com essa bosta digital Então eu tava super empolgado Eu provavelmente fosse comprar Esse disco aí No lançamento Pra jogar É, porque ele parece Tá muito bom Diferentão de tudo mesmo Eu tava afim de pegar Já trazer pra vocês Falar se é tudo isso mesmo Ou não Mas esse aí Cara Roubou a brisa Velho Estragou Perdi o tesão No jogo E desse jeito Eu acho que eu vou acabar Não comprando Porque Daqui a pouco Os caras me lançam Um disco aí E tô eu lá Bobão Com a mídia digital Entendeu Acho que eu vou acabar Dando preferência Pra comprar o Astrobot Do Playstation Que eu curto Puta, eu curto muito Esse jogo assim De plataforma Divertidão, né E ele já tem Mídia física, né Tá na Amazon aí Todas Lojas físicas Já tem Pra você encomendar Prevendia 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 Prevenda digital Prevenda de disco Tudo E parece que vai tá Super divertidão Eu joguei o primeiro Astrobot lá Gostei pra caramba Porque tá jogo divertido E não dá pra comprar tudo, né Então isso é lamentável E a comunidade De novo O povo Uma ansiedade do caramba Não espera sair o disco Não faça pré-venda Ó A empresa que vem e fala Essa conversinha mole Não vamos lançar Disco físico Vamos lançar Só download digital Não pode Compuscado Tem que ter um fracasso De pré-venda Tem que ser uma bosta O primeiro fim de semana deles Até agora Não saiu uma demo O que que esses caras Tão escondendo, mano Pô Lies of Peace Se vendeu praticamente Na demo Todo mundo jogou a game Falou Caralho Que jogo pica, mano Gostoso De jogar gameplay Foda Os chefões São daora As mecânicas As armas A árvore de habilidade A Stellar Blade Meteu o demo lá Todo mundo gostou E a mesma coisa Eu já tinha chamado A atenção do trailer Joguei a demo Fiz live da demo Falei, mano Vou fazer pré-venda Dessa porra Desse jogo Porque tá diferente E agora Os caras Ninguém conhece eles É um estúdio pequeno Os caras vão lançar o jogo Sem demo Pode ser coincidência Pode ser que eles estejam Tentando esconder Alguma coisa aí Esse negócio De não ter disco Porque o disco Cara Você empresta Você revende Depois Querendo ou não Eu acredito que diminua O número de vendas Em si, né Mas os caras Tão por fora O certo era Boicotar mesmo Falar assim Ah, vocês não vão lançar disco A gente não vai comprar Mas infelizmente A comunidade Não é unida, né Os caras falam Ah, eu posso comprar E pagar Foda-se o resto Agora os caras Queriam falar Que é difícil De fazer Mídia física Difícil de fazer Ó meu pau Ó aqui, ó Meu pauzão Que bonito Aqui, ó Difícil de fazer Isso aqui é difícil De fazer, ó Ó que trabalho Bem feito aqui, ó Manual, ó Tá vendo? Vai falar que Mídia física É difícil de fazer Cara, pô Os caras É muita conversa mole Cara Isso aí é Ofender a inteligência Da gente E mais uma vez Tratar o fã Como um babaca, né Como otário E era pra vir Uma mídia física Topíssima Assim, né Bilonga da galáxia Era, né Que nem essa aqui Do cyberpunk Que eu peguei aqui Pra gravar do outro, ó Com casezinho Aí se abre Vem os encartes Aqui, né Que eu já vi Vem mapa Vem tudo Tinha que ser cheio Da frescura mesmo Pô Os caras Vocês são O famoso quem? Mano Vocês são Os famosos Ninguém, mano Ninguém conhece Vocês Chamaram atenção Essa bosta De rede social Agora Pô E a empresa Vê que o negro Tá no hype E os caras Começam a se achar Já sem ninguém Pô Hypo Beleza O jogo Hypo Mas Mano Pé no chão Cara Calma Não é tudo isso Não Os caras Ficam testando Usando rede social Pra fazer Termômetro Ah Como que o pessoal reagiu Ah Gostou Ah Então Beleza Ah Não Não gostou Vamos mudar Então E assim vai Assim os caras Vão se abusando Se valendo Da ansiedade Do Do consumidor Então deixa aí O que você acha O que você pensa Deixou nos comentários E vamos trocar ideia Vamos dialogar Beleza Quero deixar aquele abraço Pros Membros desse canal Pessoal Que me apoia Se você quer ser membro Desse canal Você consegue Por apenas R$1,99 Ao mês Você já Apoia O meu trabalho Que é vir aqui E descer a madeira Fazer análise Fazer comentário É Da maneira mais clara E franca Porque se conversa De quem joga Nesse nome Nome Frescurinha Ah Estúdio Ah Teraflop Não sei Direto O ponto Aquele abraço Pro José Marçosa Júlio Cesar Kurt VP Mariana Brando Lucas Castro E Fernanda Muito obrigado Pelo apoio de vocês Tamo junto E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau